Literalmente está querendo rolar aqui um sexo selvagem, vamos ver! Não gente, eu não estou perdida na floresta, na verdade hoje eu vou fazer um daqueles vídeos que eu prometi e eu já estava louca para gravar, que é cangurus! Até que enfim, eu estou há quase seis meses na Austrália e não tinha tido tempo ainda de gravar com os cangurus, de chegar perto dos cangurus e hoje eu estou aqui no Parque Morissette, onde eles ficam soltos e dá para a gente chegar muito perto deles, então hoje eu vou ter o prazer de mostrar para vocês o animal mais conhecido aqui dessa terra! E aí gente, como eu estou numa floresta onde eles ficam soltos, a qualquer momento aparece um aqui, está vendo bem pertinho de mim? Então hoje eu vou mostrar isso para vocês, vocês podem chegar perto deles, eles são selvagens, corre-se o risco de você ser atacado, dependendo do que você fizer com eles, eles não gostarem. Eu percebi aqui que algumas pessoas fingem que tem comida na mão e depois não tem nada, então eles ficam bravos, então eles dão um soco mesmo! Então, olha, esse aqui é um bem curioso, eu estava gravando para vocês e ele já chegou bem pertinho de mim, então é isso que a gente vai ver hoje, graças a Deus! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E a história desse lugar é um pouco engraçada porque, segundo as informações que eu tive, esse espaço que a gente está aqui era um lugar onde era, basicamente um hospício, só que os cangurus, eles ficam soltos aqui porque tem uma floresta aqui atrás, então eles ficam livres! E aí eles começaram a chegar nesse local e vieram para cá e meio que se aglomeraram e as pessoas começaram a cuidar deles, então é um espaço onde tem vários cangurus, é silvestre no caso, mas eles são meio que domesticados porque eles estão acostumados com as pessoas. Mas, gente, não tem, é grade, eles não ficam presos, eles ficam livres, é por isso que eu gosto aqui do Morissette, porque já me falaram que eles eram livres, não é zoológico, porque tem um zoológico perto da City, lá onde eu moro, que os cangurus, eles ficam presos, como um zoológico normal, e aqui não, então tem que ter um pouco de cuidado quando você for encostar numa mãe que estiver com um filhote. Mas aqui, gente, é super grande e aí o pessoal traz a gente de van, que a gente paga um valor de 3 dólares, eles deixam aqui, a gente nesse espaço, ó, tem uma galerinha lá atrás, a gente pode ir para lá, enfim, então hoje vocês vão ver cangurus e olha que coisa mais fofinha, gente, sério. Oi! Ai, meu Deus! Oi! 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 Você vai chegar muito perto deles, ó! Oi! 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 a unha deles são muito grande se eles inventarem de subir em cima de mim eu vou ficar toda arranhada mas dá pra chegar muito perto dá medo a unha deles é muito comprida se eles inventarem de bater dá uma pesada tô ferrada mas dá pra chegar perto mas dá medo esse aqui é muito grande gente super curioso chegou aqui perto de mim ó pensando que eu tinha alguma coisa pra ele ó não tem oh my gosh it is beautiful rapaz está com um saco de alguma coisa aqui e os cangurus estão indo pra cima dele porque eles querem então tipo assim eles querem ser alimentados e eles vão atrás um monte estão indo atrás do rapaz não pode ter comida aqui que é um problema e o medo de chegar perto dele e pensar que vou pegar a banana me dá um soco é possível brasil é possível esse aqui não é um dos maiores que tem aqui olha esse rabo velho gente gente eles estão flertando aqui o canguru tá querendo pegar a canguru fêmea aqui estão flertando os dois vai rolar sexo agora vamos esperar para ver sexo selvagem literalmente tá querendo rolar aqui um sexo selvagem vamos ver vamos esperar para ser nos próximos capítulos vai atrás dela amiga ele está fugindo ela tá fugindo vai atrás dela ela vai se envolver com o outro depois vai ficar um filmado olá vai embora deixou o amor da vida dele embora olha só como ele é forte eu tô tentando olha olha o músculo dele dá pra ver olha o músculo desse cangurus tá bem perto de mim é o que estava a caça aqui agora pouco eu tô tentando dar uma cenoura pra ele para ver se eles tiram uma foto com a gente ó ele não gosta muito gosta de banana ele tá caça claro que eu não poderia me despedir de forma diferente do que bem perto de um canguru tô tentando chegar perto dele pra que a gente veja a carinha deles mais uma última vez né porque já já estão indo embora então vai gente espero muito vocês tenham gostado desse vídeo é muito interessante a gente conhecer animais diferentes animais novos e aqui na austrália o que mais tem são animais muito diferentes espero que eu consiga mostrar pra vocês no decorrer dessa minha estadia aqui outro tipo de animais que a gente só pensa que existe em livro então gente ai estou muito feliz e eles são muito fofos independente de serem selvagens tá bom então é isso olha um beijo até a próxima tchau tchau